As chuvas que tem caído em nossa região nos últimos 10 dias começaram a preocupar os moradores que vivem em áreas de risco Já tem gente abandonando casas e outras ficando ilhadas O casal Edilson e Cleusa moram na rua 2 do bairro Cerâmica O quintal da casa deles já está tomado de água A situação não piorou porque eles aterraram parte do terreno Aí eu arrumei umas caçambas de barro, aterrei Mas mesmo assim, com aterro, a água arriscou chegar dentro de casa E uma hora até matar as meninas meio afogadas E muitos meninos saíram da Vila São Domingo, que é um lugar muito arriscoso Até morrer afogado dentro dessa água, igual eu já falei para muitos deles e reclamei eles A água que entra na casa vem da Avenida Itapiraçaba E cai em uma área onde não há escoamento Com isso, o quintal vai enchendo, o que preocupa a moradora Uma situação muito difícil, qual eu não estou conseguindo dormir à noite Preocupado com essa água, eu trabalho, sou diarista Os dias que é de eu ficar em casa para me descansar É aquela preocupação, o medo da gente estar dormindo E a água chegar dentro de casa e a gente morrer todo mundo afogado Essa é a situação que eu estou vivendo aqui nesse momento Além do acúmulo, outro perigo é a profundidade Esses jovens caminham com a água no joelho Na casa de José Raimundo, falta pouco para a água entrar Está quase chegando na porta Falta dois metros só para chegar na porta da cozinha Aí nós estávamos querendo uma ajuda aí para a prefeitura ver o que faz Para nós aí Porque todo ano é desse jeito, todo ano Uma vez aí entrou, aquela vez do quebra estourou Entrou água aí, dois dedos aí dentro da casa E aí nós estávamos querendo uma ajuda aí do prefeito Ver o que ele faz para nós Da cerâmica, nossa equipe foi ver a situação dos moradores dos bairros São João e Viana Outra área de risco em Januária As ruas estão alagadas e com grande quantidade de lixo Aqui, a preocupação de quem vive nesta região também é enorme O presidente da Associação Comunitária tem acompanhado a situação de cada um Junto com a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil Na verdade estamos vivendo uma situação caótica Está muito difícil para esses moradores Como vocês podem presenciar Já existe a necessidade de estar tirando alguns moradores Para levar para uma outra região, uma região mais segura Que dê a condição Que não corra o risco desses moradores Porque é que eles estão correndo risco As casas já estão todas, praticamente a maioria dessas casas já estão todas cheias de água E eles não podem viver dessa forma E assim, procurou a associação Já tem três dias que nós estamos lutando para isso Estamos junto com a Defesa Civil A Secretaria de Obras, a Secretaria de Transportes Se disponibilizaram transporte Essa questão dessa ajuda humanitária em relação a esses moradores A água de chuva que toma conta dos bairros São João e Viana Vem da parte alta da cidade E cai bem nessa rede pluvial Mas ela está totalmente parada Sem local para escoamento Com isso, os moradores estão ilhados Muitos já estão abandonando as suas residências Panilda, mãe de duas crianças Com medo que a água chegue De repente, preferiu sair antes Decidi, porque não tem mais como ficar A gente está ilhado, tem criança pequena Pedi ajuda para a Defesa Civil e Associação E eles me ajudaram e eu vou sair Não tem como ficar O medo seu é quanto? De encher de água e depois não der como a noite Principalmente a noite Se encher de água aqui a noite A gente não tem para onde ir Não entra carro A pé você não sai Então a gente não tem para onde ir Todos na São João e Viana Estão em estado de alerta Sem as máquinas podendo entrar Para tentar escoar a água empoçada Muitos ficam ilhados Nesse período não tem como As máquinas entram, acabam ficando Elas atolam, não tem condição de ficar Nesse terreno, é um terreno arenoso Está muito úmido esse terreno Então assim, é só após a chuva Que tem que começar a fazer esse trabalho Agora não tem condição alguma Dessas máquinas estarem entrando Para fazer esse trabalho A não ser tirar esses moradores daqui O acúmulo de água de chuva Não está somente na parte baixa da cidade Mas também na parte alta Aqui nós estamos na rua 20 do bairro Jadete Nessa parte, moradores estão ilhados A água vem aqui da rua 8 do bairro Brasilina E desce com muita força Principalmente quando chove Pela rua 20 Um outro problema antigo Que em tempo de chuva Essas pessoas passam por apuros Algumas famílias aqui Já abandonaram as casas E quem ainda resiste Se revolta com a falta Do sistema de drenagem Tem muitos, muitos anos Que nós estamos aqui sofrendo com isso E agora esse ano está demais Porque teve as construções das casas Então a água não tem para onde vai Tem um lotamento aqui Que está fechado Não mora ninguém E os vizinhos da frente também Fizeram Colocaram aterro Aí subiu demais a rua Então aqui A parte maior é aqui Na porta da minha casa Que está alagando Entra para dentro A noite todo dia Tirando água Tirando água Mas é dengue Que vem agora Doença Tudo Então a gente tem que ver Com a prefeitura Ver o que eles fazem Por nós Porque está demais Não tem mais como eu fazer Já fui atrás de prefeito Já fui atrás de vereador Não sei o que eu faço mais A prefeitura de januária Está esperando a chuva diminuir Para fazer um trabalho De melhoramento Nas ruas mais críticas Em terreno arenoso As máquinas não tem como entrar Porém a administração informa Que está dando toda assistência Que for preciso Principalmente em áreas de risco O Departamento de Assistência Social Juntamente com a Defesa Civil Tem monitorado de noite Regiões mais graves Para qualquer emergência O telefone da Defesa Civil É o 99196-4608 Os bombeiros militares Também estão de sobreaviso Para qualquer situação Basta ligar no 193 E aí E aí E aí E aí E aí